Eis aqui a grande festa que se faz a São Gonçalo, que se faz a São Gonçalo. E a poligrafia de Adélia Gajira, os famílios da classe são Anjos Moralheiros e Fernanda Lourdes. Vêm tons de laranja e verde. E o ar-sobrio, agora, é mais semelhante aqui pelos carnavales e trabalhos também. Alegre e bem-descone a incestina, e em um dia, é todo o dia, é santo, é de mim. E o ar-se-cone é de ser, sombrio, agora, é mais semelhante. E o meu caminamento, o meu amigado, o ar-se-cone é o doco-feio. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, és a suceira deste jardim de Algarante. O tecer deita, o ser bonita, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, és a suceira deste jardim de Algarante. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, és a suceira deste jardim de Algarante. As luzes de novo voltarei ao lado, a cara-lovo além do seu destino. E em que canse o nosso peito lado, e a soltar o mal daqui por sempre. As luzes de novo voltarei ao lado, e a pinta, com a sanar de rompente. O tecer deita, o ser bonita, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a suceira deste jardim de Algarante. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a suceira deste jardim de Algarante. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a suceira deste jardim de Algarante. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a suceira deste jardim de Algarante. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, com a sanar de rompente. E a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Fui ai um estrelou, vindo a pequena, e a pinta, com a sanar de rompente. Música O que tens a vida a ser bonita E a vida do altar mais um grande Variais, estrelos, limão e terna Graças a ser e despedida e te amadou O que tens a vida a ser bonita E a vida do altar mais um grande Muitas vezes de trabalho, muitas horas de trabalho e dedicação Abaixo-se é uma olhante para que se este gosteu, o caminho e o caminho a caminho Muitas vezes de trabalho, muitas horas de trabalho e dedicação Muitas vezes de trabalho, muitas horas de trabalho e dedicação Muitas vezes de trabalho, muitas horas de trabalho e dedicação Muitas vezes de trabalho, muitas horas de trabalho e dedicação Muitas vezes de trabalho, muitas horas de trabalho e dedicação Muitas vezes de trabalho, muitas horas de trabalho, muitas horas de trabalho e dedicação